Oi gente, bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri, Simone Paulu, que é de Feitosa, 8 de outubro de 2022, estamos aqui no Anel Viário, saímos da ponte do Rio Salgadinho, estamos na CE 060 Avenida Leandro Bezerra de Menezes, vamos até o entroncamento, a CE 292 Saída para o Crato, ou seja, na Avenida Padre Cícero. Então, aqui a CE 060, o Anel Viário, a segunda etapa concluída do Anel Viário, está bem próximo de terminar, são cinco etapas do Anel Viário, e essa parte que nós estamos aqui, já está toda concluída, que tem dois viadutos, vamos passar por ele. Pois bem, aqui a CE 060, vamos até o limite do Crato, a saída para o Crato, onde tem o segundo viaduto, imagens para vocês, do meu lado esquerdo, são os bairros que passamos por ele, que é o Salgadinho, bairro do Socorro, bairro Salesianas, Parque Santo Antônio, do meu lado esquerdo. Quando não tinha o Anel Viário, as pessoas que vinham de Caririassu, pegavam a rua Padre Cícero, a Avenida Padre Cícero, para ir ao Crato. E agora não, quem vem de Caririassu, pega o Anel Viário, que é a CE 060, e vai até em direção à cidade do Crato. E esse é o percurso que nós estamos fazendo com vocês aqui, 8 de outubro de 2022. Desde já, convido você a inscrever no nosso canal, pelas vias do Cariri, e deixar seu like. E tem muitos vídeos no meu canal, do Anel Viário, e essas imagens aqui registrando para vocês, pela manhã aqui, o Anel Viário CE 060. Como vocês podem ver, já tem sinalização, iluminação, ciclovia. Com a construção do Anel Viário, já desafogou bastante o trânsito, dentro da cidade, principalmente veículos de cargas pesadas. Do meu lado esquerdo, é a Vila Macário, logo após tem o bairro Coabesse e Parque Santo Antônio. E essas imagens para vocês, o céu bem azul, estamos nos meses mais quentes aqui em Juazeiro do Norte, a temperatura está chegando a 38 graus. Depois, eu vou fazer um vídeo completo do Anel Viário, para vocês. Falta terminar a quarta e a quinta etapa, que liga até o aeroporto de Juazeiro do Norte, que está passando também por uma reforma. Já estamos aproximando do viaduto O metrô do viaduto é o bairro do viaduto, professora Maria Nelly Sobreira de Oliveira. O metrô do Cariri passa por baixo do viaduto. Aqui próximo ao viaduto já tem loteamentos, terrenos à venda nesse local. Acima do viaduto é o bairro Parque Antônio Vieira, também bairro São José. Do meu lado direito é o bairro São José. E essas imagens aqui, estamos sentindo o limite entre Juazeiro e Grato, passando pela ponte Esperança. E vamos aproximar da quinta estação do metrô do Cariri, sentido Juazeiro a Grato. Estação Escola, aqui em frente. A Estação Escola tem a escola, é por isso que se dá o nome Estação Escola. Esse posto de gasolina é recentemente aqui na localidade. Enfim, já estamos mais próximos de chegar ao entrocamento a CE-292, que faz limite entre Juazeiro do Norte e Grato. Vamos passar pelo segundo viaduto. Aproximando da estação Escola, o metrô do Cariri foi inaugurado em 2009, que faz sentido entre Juazeiro e Grato, a passagem da custa R$ 1,00. Desde 2009, nunca subiu o preço da passagem do metrô do Cariri, uma extensão de 27 km de Juazeiro a Grato, funcionando de segunda a sábado. Aqui é o bairro São José. O bairro São José é um dos bairros também bem populosos de Juazeiro do Norte. E essa CE-060, já estamos chegando no limite entre Juazeiro e Grato. É isso aí, o anel viário, para vocês aqui, toda sinalizada. Convido você também a seguir nossa página no Instagram, pelas vias do Cariri, que tem muitas fotos por lá. E agora, já estamos chegando no limite entre Juazeiro do Norte e Grato. Olha só como melhorou para quem vem a Juazeiro do Norte, quem vem de Cariri a Sul para a cidade do Crato, pelo anel viário, facilitou bastante os veículos que trafegam por aqui. Estamos passando agora por cima do viaduto. E chegamos no limite entre Juazeiro e Grato CE-292. Até o próximo vídeo pelas vias do Cariri. E agora, já estamos chegando no limite entre Juazeiro do Norte e Grato.